Todo ano já é tradição da Marlene fazer algum lençol, alguma coisa com o Svarovski. Então, todo ano é um novo desafio, uma nova proposta. E esse ano nós estamos unindo a sustentabilidade. Então, reciclar material, que é o fuxico, fornecer, dar trabalho para as pessoas e o Svarovski, que já é praxe da Marlene aqui no Casar. Então, assim, já todo mundo já espera o enxobal, foi um Svarovski aqui pro Casar. Então, por isso que já é tradição, né? É o terceiro ano já que nós estamos fazendo. As meninas que fizeram 500 cristais de Svarovski, tem alguns grandes e alguns foscos, tá vendo? Todos eles têm cristais, desde pequenininho. E nós estamos com um plus esse ano, que é esse edredom de seda pura. É seda pura por fora e seda pura por dentro. Uma novidade no Brasil, só nós temos esse edredom com seda pura. São 200 camadas de seda pura. E pra que serve isso? Você pode dormir o ano inteiro, ele não esquenta, ele mantém a temperatura do corpo. Já espera aí. Mas a gente vai com a gente, e a gente vai com a gente, porque eu faço o ar. Mas a gente vai com a gente, porque eu faço o ar. É uma coisa, uma doideira. Tem que se eliminar pelo ar, porque é. E esses daqui são todos, tá pelo foco. E esses são os que chegam, né? Tem um cadiz pedras aqui, né? É, né? E aí, o Svarovski. Legenda por Sônia Ruberti